Opa, Eduardo aqui da Telemark, tudo bom? Olha o que é que a gente tem aqui, tá? Essa daqui é a chapa de 1 metro por 48 centímetros, tá? Ô Eduardo, mas é só isso? Não, ela tem aqui uma partezinha a mais que é onde que caem os resíduos, tá? Então, ela vai pra 1 metro por 53, então é muito bom isso, tá? E ela é elétrica. Ô Eduardo, qual que é a diferença da chapa elétrica pra chapa gás? A chapa elétrica, ela é melhor porque você consegue controlar todos os elementos da fritura, no caso da temperatura, que você vai deixar aqui pra você assar sua carne, fazer seu burger, seu peixe, seu frango, tá? E aqui ela tem duas resistências, você consegue trabalhar só com a metade. Como a chapa é grande, dependendo do movimento, às vezes vai estar curto, então você trabalha só com um lado, entendeu? Pra você poder economizar energia, certo? Ou, se você sabe que o movimento sempre aumenta a partir de tal hora, você consegue já ir programando pra ela ligar. E outra vantagem, quando você coloca ela em 120, ela mantém 120, desliga, vai pra 110, depois aumenta, e assim ela vai fazendo isso de forma automática. É diferente da chapa gás, que você que tem que ficar ligando, desligando, ou baixando e aumentando a vazão do gás ali. Entendeu? Então isso facilita muito. Então, vamos supor, você sabe o ponto do seu burger mal passado. Você faz uma marquinha ali no painelzinho, entendeu? E ali você coloca, e o seu chapéu sabe, que é 3 minutos em 180 graus, por exemplo, tá? Aí cada um tem sua receita ali, tá ok? Então isso facilita muito. Outra coisa que eu acho muito... Ah, fica tranquilo, daqui a pouco eu vou tirar as medidas aqui de tudo, pra você ter noção, se vai caber, se não vai aí, tá? Outra coisa muito interessante nessa chapa, é que ela vem com essa faixa vermelha e preta aqui. E ele é um adesivo térmico, então ele não vai sair fácil. Então ele aguenta a temperatura da chapa ali, normal, tá? A vantagem dela é que quando... A vantagem desse adesivo preto, é que quando a pessoa chega pra entrar na sua cozinha, ou pra ver onde é que você prepara, ela não vai focar aqui. Ela foca aqui nessa parte, então até nisso a Croidon pensou, tá? Beleza? Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a bandejinha onde vai cair o resíduo, cabe mais ou menos um litro aqui, tá? Ela tem a seguinte medida. Ela tem 9 centímetros por 19 e a altura dela, 7 centímetros de altura, beleza? Então ela fica aqui. Aqui tem o orifício que vai cair a gordura, beleza? E a entrada é só de um lado, beleza? Aqui ela tem de altura, do chão até aqui, ó, ela vai ter 10 centímetros. Então vão livre aqui, é 10 centímetros, ok? O pezinho dela é fenomenal, porque ele tem rosca, certo? Então aqui você consegue regular, igual eu já vi, a gente compra chapa às vezes muito mais barata e fica ali calçando, tá? Outro diferencial, a chapa, ela tem quase 1 centímetro, ela tem 9 milímetros e meio, entendeu? De espessura. O que que acontece? Ela retém o calor, a chapa mais a potência de 6 mil watts das resistências, o que que acontece? Ela retém o calor e aí a hora que você joga, por exemplo, uma alcatra, um contra filé aqui em cima, ela sela por fora e cozinha por dentro. É aonde que deixa ela mais suculenta, entendeu? Porque ela não vai perder o líquido, não vai ficar aquela carne seca. É automático, se ela não vai ficar seca, ela fica mais macia. Nossa, dá outro sabor, ó, deu até fome agora, haha, certo? Então aqui já falei a medida, ela aqui, ó, medida total dela, ela tem 1 metro e 1, beleza? Então ela é bem rente aqui. Essa aba aqui é importante, pra quê? Pra não espirrar, certo? Então às vezes você vai comprar uma chapa mais barato, só que ela não tem essa abinha. Isso aqui ajuda muito, é muito bom porque o chapeiro, ele tem um controle maior da onde ele pode trabalhar. Então você ocupa melhor o espaço da chapa, você sabe que a carne não vai cair. Então você pode encostar a carne aqui que não tem problema, entendeu? É muito melhor. E é claro, evita de espirrar na parede e no seu balcão e até mesmo mantém o ambiente mais limpo, tá? Se você for comprar, compra aqui na telemark, porque você já tá vendo meu rosto aqui, já sabe que a gente existe. Tá certo, não sou o cara mais bonito, mas você sabe que a gente é confiável e dá pra comprar. Ah, sabe que vai receber, tá vendo aqui, eu tô aqui falando em nome aqui da telemark, pra mostrar que a gente realmente existe e que você pode comprar sem medo, tá? A gente entrega aí em todo o Brasil, beleza? Outra coisa muito legal que eu quase esqueci. Quem compra aqui na telemark, tem um curso que eu vendo, é outra coisa que eu vendo, é outro serviço, tá? Nossa aqui, mas aí eu consegui agregar pra telemark. O que que é? Quem compra a máquina, que ganha acesso a um curso, é online, você faz usando só seu celular, tá? É claro, você vai ter que se dedicar lá também pra poder aprender as técnicas. O que que acontece? Você vai atrair mais clientes usando o Google e os clientes que já são clientes, você consegue usar algumas ferramentas ali pra que eles deixem o seu comércio mais visível, mesmo que você não atenda ninguém, beleza? Então, você aumenta a visibilidade do que que você vende. Então, se você vende, por exemplo, só por delivery, hambúrguer, então você aumenta muito a visibilidade e a chance de você vender mais ainda, tá? Então, isso é muito legal. Eu vendo ele a mais ou menos 300 a 500 reais, certo? Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Então, se for comprar, escolhe a gente também por esse motivo aqui, belezinha? Gente, ah, aqui ó, tem uma película. Esse plastiquinho aqui, por exemplo, tem nas laterais também, tá? É um plastiquinho que você tem que retirar, que protege o inox contra os riscos durante o transporte, tá? Então, é muito importante que você retire ele pra temperatura não derreter ele. Ele não é térmico, ele é diferente desse, tá? Então, você tem que retirar essa película pra ele ficar bonitinho aí, ó. Quer ver? Ele fica dessa forma aqui. Eu vou tirar daqui um pedacinho só, ó. Tá vendo? Então, é um inox brilhante aqui, beleza? Então, você tem que retirar e tem nas laterais e no fundo também. Esse aqui é o cabo dela, tá? Ô Eduardo, ela não vai com tomada? Não, não vai com tomada. Você tem que chamar o eletricista pra ele dimensionar a carga elétrica. Por quê? Porque ele é uma chapa potente. Então, você tem que fazer uma rede só pra ela. E aí, nessa rede, o eletricista vai colocar uma tomada stack. Porque aí tem o fio terra, tem toda a ligação certinha pra não dar problema aí, tá? Então, essa é uma coisa muito importante pra te falar. Esse fio tem um metro e dez. É metro suficiente aí. Geralmente, a tomada, ela fica no máximo a cinquenta centímetros de distância da chapa. Belezinha, gente? Então, tá aqui, falamos do fio também, tá? Se você quiser ver foto dela mais de pertinho. Vou tirar uma foto mostrando aqui. O mostrador, ele vai até trezentos graus, tá? Então, você pode fazer essa regulagem aí. É muito interessante. O fundo dela aqui, ele é fechado, tá? Então, ele não é aberto. Então, não entra rato, não entra bicho. Pode ficar tranquilo. Beleza? Gente, então é isso. Obrigado. Ah! Não esquece de se inscrever aqui, curtir o vídeo. Isso é muito importante. Quando você curte, comenta, se inscreve aqui, mostra pra galera. Então, mesmo que você não vá comprar de mim, não tem problema, tá? Mas isso é importante porque a gente vai criando uma comunidade. Mostra pro YouTube também que é relevante isso aqui. Então, isso me ajuda bastante a ajudar outras pessoas, beleza? Porque aí evita que você compre uma chapa errada. Então, por exemplo, comprar uma chapa com menos de seis milímetros. Então, é tal que a gente não recomenda. Às vezes você compra e o seu burger não fica gostoso e você fica assim, pô, por que do meu concorrente é melhor? Por causa da chapa, tá? Então, obrigado. Aguardo o seu joinha aqui. Aguardo o seu comentário. Se você tem alguma dica pra dar pra outros empreendedores, comenta aqui embaixo que é muito legal. Belezinha, gente? Obrigado, abraço e até o próximo vídeo.